Oi, gente! Então, hoje é dia de quê? Unbox? Gente, eu falo unbox, é assim mesmo. O dia que eu vivo reclamando, não é unbox, não é unbox, é unbox. Fale direito. Enfim, chegaram mais algumas coisas e eu resolvi gravar pra vocês. Eu não vou esperar muita coisa não, tá? Uma das coisas eu já abri, inclusive, vou mostrar pra vocês. Já estou utilizando, né? Não consegui esperar chegar tudo pra fazer, tá? Vou mostrar logo essa caixinha aqui, tá? Uma caixa bem grande, né? Pena que veio bem pouca coisa, tá? Eu vou abrir pra vocês. Deixa eu ver como é que abre. Já estou quebrando. Ai, gente, foram algumas coisas da Crayola que eu comprei, da Criolan, Crayola. Então, como vocês preferirem, tá? Esse aqui é uma paleta e isso aqui também. Só que eu comprei essa daqui pra... Pra usar, né, gente? Só que pra alguns testes, tá? Na verdade, eu vou usar ela não só em testes, mas em clientes também, tá? E essa daqui eu comprei também pra usar profissionalmente, né? Vou mostrar pra vocês, tá? Olha que lindinha. Eu comprei diretamente da Crayola, tá? Eu não comprei de outros sites. Eu comprei no site próprio da Crayola. Você pode usar redirecionamento se você quiser comprar fora do país. E agora já tem a opção de comprar no Brasil. Então, eu testei e deu certo, tá? Tive frete grátis. Será que eu consigo abrir? Meu Deus. Tive frete grátis. E essas duas paletas me custaram 634 reais. Tá? Vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou mostrar essa daqui, que é a maior que a normal. Acho que todo mundo conhece. Olha ela aqui, gente. Camouflage Cream Crayola. Ou Crayola. Como vocês quiserem chamar, tá? Ui. Olha, gente. Ela veio... Sai, cabelo. Ela veio assim, ó, com essa esponjinha aqui. E veio um papel, que quando eu puxei a esponja, veio o papel junto. Lindinha, lindinha. Deixa eu colocar aqui as coisas. Tá aqui as cores, ó. São cores que eu uso bastante no meu dia a dia, né? Eu não tenho muitas clientes com a pele negra, né? Com peles mais escuras. Então, eu acabo comprando as cores de peles mais claras mesmo, tá? Então, é isso. Ela veio assim. Ela me custou 300. Outro vídeo eu testo com vocês, tá? Mas esse aqui vai ficar pra outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo também de comparação dela com a minha paleta da Maquie. Que é a camuflagem da Maquie. Fica, cabelo quietinho? Fica. Ai, gente. Uma caixa tão grande, só veio duas coisas. E bem pequenas. Ver se eu consigo abrir. Que é bem difícil abrir isso aqui. Aff. Nossa Senhora. Se eu soubesse que era desse tamanho, eu não teria comprado. Ai, deixa eu abrir pra vocês. Olha, gente. É muito pequenininho. Gente, isso aqui é a ponta do meu dedo, ó. Gente, isso é muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Vai dar pra usar em algumas maquiagens aí, mas... Nossa. Ó. Ai, essa Maquie tá com... Deixa eu aplicar aqui, ó. Eu passei bem pouquinho, mas a textura é excelente. Ele é bem fácil de esfumar, né? Acho que muita gente já conhece, né? Mas pra quem não conhece, ele é bem fácil de esfumar. E... A textura em si é um cremoso... Bem... Com a sensação bem lastosa na pele, sabe? Comprei no próprio site da Kryolan, tá? Essa opção aqui. Ela é bem pequenininha. Vai dar aí pra eu fazer algumas maquiagens, sim. Né? Mas... Bom... Ela é muito pequena, né? Mas é isso, gente. Vai ser bom porque eu vou vendo as cores que eu mais gostar, que eu mais usar. Eu venho, compro grande e reponho na minha paleta. Aqui eu já tenho a... A de lata, né? É isso. Esse aqui foi um box... Esse aqui foi um box... Tchau. Não, gente. Ainda tem mais uma caixa, tá? Tá bom, gente? Olha aqui. Beleza na web. Vou abrir e vou mostrar pra vocês o que veio. Essa aqui é mais fácil de abrir. Ah! Ai, gente, olha só. Veio assim. Tá? Ai... Esse aqui... Eu vou mostrar pra vocês o que foi brinde e o que foi que eu comprei, tá? Bom, gente. Isso aqui foi brinde. Isso aqui é um shampoozinho da vela. É a nutrição, tá? O shampoo. Isso aqui é a hidratação da vela. Isso aqui é a ampoula. Tudo isso eu ganhei de brinde, tá, gente? Bom, e ganhei também esse pincel da Ocean e é pincel pra detalhes. Olha só, gente. Que lindo. Enfim, isso aqui foi brinde, tá, gente? Agora, o que que eu comprei? Cílios. Olha o tanto de cílios. Cílios. Esse aqui é o meu preferido. Esse cílios aqui é o da Kiss, tá, gente? É da Kiss New York. Eu amo essa marca. Amo de paixão. E em especial, eu amo os cílios da marca. Vem nova embalagem, né? Broadway. Porém, é aqueles cílios... Aquele antigo. Eu vou deixar uma foto por aqui. Dos cílios que era antes, né? O nome que era antes. Agora o nome é Broadway. E eles são super naturais, ó. Super naturais. Eles não incomodam em nada. Pra você que nunca usou cílios e quer usar, mas tem medo ou já colocou e sente que incomoda, vocês têm que usar isso aqui, gente, viu? Porque ele não incomoda para nada. De verdade. Minhas clientes que não gostam de cílios, eu digo, testa esse daqui. Todas voltam e todas compram novamente o mesmo cílios, tá? Enfim, esse cílio é maravilhoso. Comprei quantas unidades? Dois. Comprei seis. Comprei também... Essa base da Fit Me. Uma base no meu tom, tá? Uma base pra mim. Que eu nunca compro nada pra mim. E comprei essa paleta aqui. Ai, gente. Se vocês falarem assim pra mim. Nossa, mas... Olha só. Special Day. É... Da Mariana Saad. By Ocean. Se vocês falarem pra mim assim. Ai, Nara, tu tá muito desatualizada. Gente, eu compro quando eu tenho dinheiro pra gastar. Eu não compro quando lança. Porque quando lança, nem sempre eu tenho dinheiro, tá? E eu também não fico por dentro das coisas que estão lançando no nosso país, não, tá? Eu compro quando eu sei que a coisa é boa. Quando eu testei em alguma loja e gostei. E ela eu testei e gostei. Olha, ela é muito bonita. Achei muito linda. Rosadinha, tá? Vou abrir pra vocês verem. Ui! Ela vem com um plastiquinho. Vem em espelho. E olha as cores. As cores dela... Eu vou tacar o dedo, tá, gente? É assim mesmo. A vida é assim. Vou passar aqui. 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 E nesse Secret Love. Olha isso. Nossa, super pigmentada. Nossa, gente, tem sombra aqui que eu já vi que dá até pra usar de iluminador. É sério, viu? Deixa eu ver aqui as opacas, tá? Que eu não vi. Nossa, olha isso. Gente, eu vou sair daqui toda pintada. Enfim. Gente, essa paleta é maravilhosa. Eu tenho a outra dela, tá, ali, tá? Não sei se é a primeira, segunda, terceira. Eu não fico muito por dentro dessas ondas, não, tá? Mas posso dizer que eu gosto, sim. A primeira eu gostei, mas essa aqui eu gosto bem mais. A primeira eu... Algumas coisas eu não gostei tanto, tá? Não quer dizer que eu não gostei da paleta em geral. Gostei sim, tá? Mas essa eu gostei bem mais. Principalmente quando eu testei, tá? E é isso. Ah, a última coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês que eu comprei foi aqui pro espaço. Essa cortina, tá? Eu comprei o cabo dela, aquele cabinho, aquela vara ali, ó. O varão, né? E a cortina. Comprei na Amazon. Era pra chegar. Era pra ter chegado junto com as coisas pra fazer o unboxing. Só que eu não consegui me segurar, tá, gente? Aí eu coloquei logo ela, né? E acabei recebendo as coisas depois, tá? Comprei também um lustre pro espaço. Porém, o lustre não tá instalado ainda. Então, quando tiver instalado, eu mostro pra vocês. Mas é isso. As minhas compras, por enquanto, foram essas. Foram bem pouquinhas. Eu sei que foram poucas, tá? Eu sei que tem algumas coisas... Ah! Deixa eu ver se eu acho. Ai, gente. Eu comprei mais toquinha, tá? Aqui as chuchinhas. E mais toquinhas. Essas toquinhas aqui vieram assim, ó. Eu não quero abrir porque eu vou vendê-las. Vieram assim. Aí vem até com o reguladorzinho. Comprei na Shopee. Ela é dupla face. Deixar o link do meu Melius, tá? Que é pra vocês terem que ficar, se cadastrarem, ganharem 5 reais. Que eu tô dando 5 reais pra vocês. Se cadastrando com o meu link. Vocês ganham 5 reais. E tem cashback nas compras, tá? Em todas as lojas que vocês imaginarem. Americanas. Época Cosmética. Que eu compro sempre. Beleza na web. Tem cashback. Quando não tem cashback, gente. Tem cupom de desconto, tá? Sempre tem. Vou deixar aqui pra vocês os links aqui embaixo. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo.